Um homem decidiu dormir numa cama enquanto ele voava de parapente Ele prendeu uma cama com cabeceira, travesseiros, abajur, coberco, a um paraquedas Oi, ali! Imagina você ali, Richard Olha lá! Tem até aquele negócio que não fala do lado dele, Richard Como é que chama aquele mesmo? Criado mudo Negócio que não fala Então, lá no alto ligou o despertador, colocou uma venda nos olhos Descansou por 15 minutos em pleno voo Quando o despertador tocou, era hora de se preparar para pousar A aterrissagem foi feita tranquilamente em uma praia no sul da Turquia